O nosso nome de nós, Bambuja Quim Barreiros. Ao sexto dia da Agrival, o palco ficou por conta de Quim Barreiros. O recordista de presenças na feira tinha milhares de pessoas à sua espera e outras na expectativa de o poderem servir. Enquanto que ele está a tocar e tudo, vamos ver se sai alguma coisita mais. Mas ele hoje não passou por aqui? Não, para já não. Ele subiu as escadas, só ouvia subir as escadas, não é nada. E se passar por aqui, tem algum pratinho, algum petisco mais especial? É especial da casa que a Bifana sabe. Se ele quiser provar, que prove e vai gostar, certeza. O palco Quim Barreiros foi igual a si próprio e as suas músicas simples, mas com segundo sentido, foram cantadas e dançadas por quase todos, num hino à boa disposição. Outros houve que se limitaram a ver. O palco Quim Barreiros foi igual a si próprio. Nunca tinha visto, ouvir cantar ou via, mas assim pessoalmente não. Está a gostar? Estou. As letras entrou bem no ouvido? Parabéns. Faz dois ouvidos. Tem um pezinho de dança aí, os dois. Ele não sabe dançar. Ele não sabe dançar, o senhor não sabe dançar. Não, não, não. As carnas já não me ajudam. Ah é? Já estamos a ficar velhas. Tem que parar mais novos. Seguimos o concelho e fomos tentar perceber o que os mais novos faziam junto ao palco e pensam de Quimbarreiros. Divertir-nos? Muita coisa. A primeira ambiente. A música é dele. Vocês sabem as letras? Algumas, poucas mesmo. E esta em particular? Esta aqui. Esta aqui. Esta aqui. Esta da culinária. Deitar a cozinhar. A música não é seguramente o forte destes jovens, mas em relação a esta pequena grande bailarina, a história parece ser outra. Gostas de dançar? Gosto. Gostas de Quimbarreiros? Gosto. Desafiaste a tua mãe para dançar? Desafiaste o teu pai? É. Que é a minha mãe, só que a minha mãe não luta-se de dançar. E o teu pai? Na mãe, não. Só tu fazes a festa? É. Já estás habituada a dançar? Já. Onde é que tu danças? No rancho. E onde? De paredes. Conheces as letras de Quimbarreiros? Mais ou menos. Vamos cantar esta, não é? Mais ou menos. Mais ou menos, também. Vamos lá ver se gostamos de cantar. Estas é dançar, cantar não. E que bem dançou a pequena Cátia, de apenas 8 anos, não mais nos largou. Como pretendia, conseguiu subir ao palco e cumprimentou Quimbarreiros. Ganhou também um autógrafo personalizado do artista, visivelmente cansado. Já não sou um menino. Eu também faço anos. E é uma hora e 45 minutos sempre a martelar. Há quantos anos é na Garibal? Não sei, há muitos anos. Nem era aqui as primeiras vezes. Podemos dizer que já é um mestre da Garibal. Eu já devia ter aí o nome de uma rotunda aqui dentro da Garibal. Ainda assim Quimbarreiros conhece pouco do Sertame e queixa-se da agenda. Eu sou aquele homem que já fui 30 vezes a Nova Iorque, cantar para os portugueses e já não conheço Nova Iorque. Já fui não sei quantas vezes a Paris, eu quase não conheço Paris. Porque a gente vai, toca, mete-se no avião, vem-se embora. Aqui é a mesma coisa. Eu cheguei, atuei, vou-me embora. Qual é o segredo para conseguir agarrar gente jovem, menos jovem, todas as idades? É pá, isto é uma terra de marinheiros. Nós somos uma terra de marinheiros e toda a gente gosta de bacalhau. E como tal é esse o segredo, é o bacalhau. O que é isso que busca? Ainda assim Queira Ambos Obrigado.